César Menotti, Fabiano, Dom e Juan, caboclo na cidade. Olha que coisa linda! Espingarda, cartucheira, catorze, vaca leiteira e um arroz autobanhado. Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira. E no mar estava forgado todo dia, era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Já faz mais de doze anos que eu aqui já tô morando, como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. Essa luxo e na idade penso até que a cidade não é lugar de cabô. Minha filha Sebastiano que sempre foi tão bacana linda, pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver, não tinha nada. Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a filha tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, nem solteiro e nem casado. Até mesmo a minha meia já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sombra zeia. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda, casinha toda vermelha. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia. Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no triângulo mineiro. Nem sei como se deu isso quando eu vendi o sítio pra mim mora na cidade. Seu moço naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade.